O que é isso? Tem poder, ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Arrar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Arrar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Para, que agora é a hora O show das poderosas que crescem e rebolam Afrontam as fogosas só as que incomodam Arrar o baile pra mim ver dançando